Deixa eu poder entrar na sua casa junto com ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Ó Deus, eu tomo posse da Tua graça na minha vida, portanto eu proclamo, Senhor, sobre a minha vida, o Teu Espírito Santo está, sim, o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre este lugar, e no nome de Jesus eu proclamo a cura, a libertação, a vitória. Nesta hora, visita agora a minha vida e este lugar. Pragas, maldições, desejos contrários, em nome de Jesus eu cancelo agora, e renuncio da minha vida, toda e qualquer manobra negativa da morte, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem Espírito Santo, com todos os Seus dons, sobre a minha vida, e eu proclamo a Tua vitória, Jesus. Neste momento, na minha vida, na vida dos meus, eu levanto os meus braços e clamo, visitai, Senhor, a minha casa, visitai a minha família, Jesus. Sim, Senhor, celebra agora, o Teu querer, na vida de cada um deles. O livramento acontece agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção, contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, eu também aqui peço a bênção para minha mãe. Mãe, dai-me a sua bênção, mãe. Amém, mãe. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus.